Hoje nós falaremos sobre o incrível mundo dos insetos, e eu estou aqui com um dos insetos mais conhecidos por nós, uma fascinante lagarta que vive também nos quintais, que adora comer folhas. Só que o que você talvez não saiba ainda, e que a gente às vezes aprende na escola mas esquece, é que isso aqui é um inseto, porém é só um estágio larval, uma primeira fase da vida de uma mariposa ou de uma borboleta. Percebe só que essas patas dianteiras aqui são as principais, essas sim são patas verdadeiras, o restante, essas mais gordinhas, são falsas patas que vão auxiliar na locomoção. A cabeça da lagarta às vezes pode até confundir a gente, quem é pego de surpresa. Ela tem uma estrutura na cauda, na parte final que engana bastante, e a cabeça não tá aqui, a cabeça tá do outro lado, bem aqui, e quando ameaçada ela pode retrair essa cabeça e escondê-la para proteger de predadores. Desde passarinhos a lagartos e até um outro animal que eu vou mostrar para vocês agora. É um animal que infelizmente eu encontrei já morto, e esse é o bicho que eu falei para vocês, que transforma a lagarta e outros animais, outros artrópodes, como aranhas também, as nossas caranguejeiras, em maternidades ambulantes. Por quê? Esse bichinho grandão aqui que vocês estão vendo, olha só o tamanho dessa vespa. Vespa ou caba, esse animalzinho fora do Brasil é conhecido como tarântula hawk. O que que é isso? Caçadora de tarântulas ou vespa caçadora também, conhecida assim em alguns lugares do Brasil. E se o bicho estivesse vivo, eu jamais seguraria desse jeito. Esse é um inseto com a pior ferroada do planeta Terra. Essa vespa tem uma ferroada pior do que a tucandeira. Esse animal vive sozinho, diferente das outras cabas que fazem as casas, aquelas casas bem bonitas, às vezes caba tatu, outras cabas que fazem casas pequenininhas ou grandonas e vivem em conjunto. Essa aqui vive separada, essa aqui vai viver sozinha procurando alimento sempre. E aí o que acontece? Elas vão à procura de outros insetos e também aracnídeos como as aranhas e depositam seus ovos dentro desses animais. E você pode até se espantar com um inseto predando outros insetos, botando ovos e esses ovos nascendo, virando larvas e elas consumindo esses insetos por dentro.